Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Menino, tome juízo, escute o que eu vou lhe dizer O Brasil é grande samba, que espera por você Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Pra juventude de hoje, dou meu conselho de Deus Quem não sabe o que é a barra, não pode gastar inglês Aprende o português Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Este som que vem de fora, não me apavora Nem rock, nem rumba, pra acabar com o tal de sou Basta um pouco de maconha, eu não sou africano Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro O samba é nossa alegria e muita harmonia ao som de um pandeiro Vem pra esta roda de samba, não fique imitando estrangeiro Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Calma, calma minha gente, pra que tanto bam 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 Pois os blacks de hoje em dia, são os sambistas de amanhã Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Eu não sou africano, nem norte-americano Não sou da pior espanheira, não mais o samba brasileiro Olha aí, meu irmão, cheguei e vou mandar, hein O pobre Deus dá farinha e o diabo rasga o saco